Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar de Josiane Vidal que revelou o seu destino final gente, é, como a gente já sabia não era novidade pra ninguém ela está indo de Mala e Cuia para o Pará, mas antes disso ela vai passar um tempo na casa da sua amiga Neguinha onde na casa dela a garagem é um quarto, então a Josiane Vidal falou que vai passar umas duas semanas lá antes de ir para o Pará é gente, Josiane Vidal revivendo o passado, não é mesmo que não lembra na época que ela morava na garagem então ela falou que o carreto saiu muito caro e ela estava até sem dinheiro para pagar o frete até a casa da amiga e como ela conseguiu esse dinheiro gente, empurrando os joguinhos nos inscritos isso mesmo, a Josiane é mais uma tutuber que está botando os joguinhos no meio dos vídeos lá ensinando como ganhar dinheiro, como usar o joguinho e diz ela que ela conseguiu dinheiro da mudança da casa dela para a casa da amiga com o dinheiro do joguinho e ainda sobrou um pouco para a mudança para o Pará menos é mais né Josiane cuidado hein, tem gente lá nos comentários alertando ela que ela pode perder o canal que isso já está acontecendo há um tempo aqui no Tutube cuidado com o Zói Grande que um dia a casa pode cair então é isso tchucas, Josiane Vidal vai de Malicuia para a casa da amiga até mudar de vez para o Pará vamos ver que bicho vai dar, não é mesmo? ô gente, para gostar de mudança hein será que dessa vez ela vai ficar quietinha lá? ou com o tempo vai querer voltar para São Paulo porque não sabemos né gente? só sei que ela tomou essa decisão final e já já estará perto da família que parece que estão enfrentando algumas coisas lá também e o que reparei é que a Josiane Vidal nesses últimos vídeos parece que está com a voz muito trêmula de quem vai chorar e os olhos também gente, parece que a qualquer momento ela vai desabar parece que essas crises não estão fazendo realmente bem para ela e ela não está com a cara nada boa inclusive algumas inscritas falaram sobre os olhos inchados dela e ela falou que esses olhos podem continuar inchados por um bom tempo então é isso galera, talvez ela melhore perto dos pais né? porque o pai e a mãe é sempre o porto seguro por mais crescido que o filho seja então tchucas, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixe aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova, continue aqui comigo fiquem com Deus, bye bye e até a próxima